Oi, oi, chegou o Japinha novamente, solta a vinheta aí gostosão da minha vida Oi gente, o Japinha está mudando novamente agora, agora vamos lá para Avon hoje, um perfume da Avon, menino, pelo amor de Deus, muito bom e baratíssimo para você o Japinha está endoidando, está mandando só perfume bom, barato e gostoso, gente, estou falando a respeito desse bonitão aqui o Black Essential, da Black Essential Intense, da Avon, ô gente, meu Deus cara, para a obra, muito top esse perfume é verdade Black Essential Intense, muito top, foi lançado em 2020, tá, o ano passado muito top, ele está classificado como um amadeirado masculino vamos lá, tipo uma nota de topo, ele é cítrico, tá, tem uma nota de coração ele entra assim com a laranjinha, um bergamotinha, muito gostosa nesse perfume, tá vamos lá, é, nota de coração, nota de pimenta preta, que ele fica um pouco obscuro, Black mesmo, como ele está dizendo tá, especiarias, e nota de fundo tem Amba e Landan, gente, pelo amor de Deus, um fundo amadeirado top muito bom para você aí, conhecê-lo, tá, mas, Japinha, vamos lá, vou pegar aqui, a tampa dele Japinha, vamos lá, qual é o perfume que você acha que lembra ele, gente, é, eu vou até borrifar, tá, na minha pele essa, essa, ó, borrifador dele, ó, espalha bem, espalha bem, não tem problema fixa bem, ele fixa em média assim, a seis horas, cinco horas e meia, e projeta muito bem, uma hora muito top, tá perfume barato, sessenta reais, na Avon, muito bom você conhecê-lo mas, Japinha, qual é o perfume que ele parece? parece, gente, você não vai acreditar com quem ele parece, ele parece muito com Malbec Gold da, ô, Boticário, Malbec Gold da Boticário, gente, parece disto, ele tem umas aparências assim, uns acordezinhos também, que parece muito com o nosso amigo Azarro, que é aquele Azarro, é o Anton tradicional, parece muito, ele parece também com a atratividade também da, da Avon, ele parece com o Jopi Rami, Jopi Rami, o Idol, aquele que tem uma caveirinha parece muito também, com o nosso amigo Malbec Noir, parece com o By Nights também, que é o nosso amigo Azarro, tá o Azarro, o Anton de By Nights, parece também, e parece o nosso amigo Usion, da Jack P mas, qual é o Usion, Japinha? Ele parece com, não é esse bonitão aqui, tá ele não parece com esse, mas ele tem uma semelhança com o Usion também Explore tem uma aparênciazinha, é que é a nota de, a nota cítrica, parece com esse perfume aqui mas não é esse perfume também, que ele é semelhante, ele parece com o Usion Dup Usion Dup, da Jack P, parece muito com esse, tá perfume muito, muito gostoso, muito atraente, pra você dar de presente barato, 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 às vezes ele vem na revista por 40 reais, gente 45, não perde, não perde, por favor, perfume muito bom, que eu te garanto que você vai gostar muito, um perfume que agrada todo mundo, agrada tanto homem quanto mulher você pode comprar, e se você quiser comprar, esse bonitão aqui com desconto vou deixar o link da minha loja virtual, eita, é muita marca, é muito marca, gente vou deixar aí embaixo, o link clicável, pra você clicar e comprar com desconto meu, Japinha tá dizendo desconto, desconto, gente, vai lá, deixar o link da minha loja da Avon, pode comprar, pode meter o dedo a comprar, tá muito bom, você vai gostar, muito, pros dias de hoje, você andar muito olha, pode faltar tudo na sua casa, pode faltar alimento, pode faltar comida pode, eu falei nada, né, pode faltar alimento, água, pode faltar tudo só não pode faltar duas coisas, na casa do, na nossa casa o que é, Japinha? Perfume e maquiagem e produtos, é, vamos lá sabonete, shampoo, não pode faltar, pode faltar o resto não faltando isso, o que interessa por isso que Japinha tá deixando aí, a loja pra você ir lá, comprar shampoo, condicionador você comprar o que mais? é, perfume você pode comprar o que você quiser, tá, eu vou deixar aí embaixo e, eu não sei se a, a Jequiti tem loja virtual, tem loja virtual, Camila? Jequiti? Camila? a Jequiti tem loja virtual? tem pronto, vou deixar aí embaixo também o link da loja virtual da minha sobrinha pra você ir lá e meter o dedo pra comprar também, tá bom gente? quero agradecer a vocês pelo carinho esse foi mais um vídeo falando sobre um Avon muito bom, barato e gostoso pra você comprar, tá? quero agradecer a vocês pelo carinho, pela compreensão e eu hoje esqueci de falar se inscreve no canal, compartilha o vídeo e deixa o seu gostei pra fortalecer o canal do Japinha e seja mais um a grande família Japinha que estamos chegando aí a quase 1200 inscritos tá bom gente? quero agradecer a vocês pelo carinho pela compreensão que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo se Deus permitir beijão perfumado no coração do Japinha, tá? tchau gente!